Um clássico, ele é necessariamente um best-seller? Não, não, tá cheio de obra que, na época em que é lançada, não faz sucesso nenhum. Às vezes vai... O pessoal morre e não fez sucesso. Às vezes vai vendendo ao longo do tempo, vai sendo reconhecida depois. Às vezes a qualidade literária não é óbvia no momento em que é publicado. É muito comum isso, aliás. Então, não, não, não. Muitos livros podem se tornar clássicos sem terem feito sucesso na época de lançamento. Não terem sido nada best-sellers. Um clássico, no decorrer de um período de tempo, ele acaba envelhecendo mal. Não necessariamente logo em seguida, mas algumas décadas depois ele de repente envelhece mal. Ele continua um clássico? Não, muitas vezes eles são encostados. Tem obras que elas são consideradas assim, super literatura, e elas exatamente envelhecem mal. E aí os autores meio que são postos de ladinho, sabe? Eles deixam de ser, de estar no panteão de obras obrigatórias. Aliás, está rolando uma discussão mundo afora, né? De que o panteão de obras obrigatórias tem um excesso de obras de homens brancos europeus. Então, tem muita gente achando, pera, por que o que é a alta literatura precisa ter sido escrita por um homem branco europeu? Não pode ser um homem latino? Um homem indiano? Não pode ser uma mulher da Guatemala? Não pode ser outra circunstância produzir literatura? Como assim, né? Então, existem várias discussões a respeito do que é considerado alta literatura. Muita gente achando que realmente essa distinção é basicamente preconceituosa. Rola aí uma discussão infinita, tá, gente? Tem gente que diz que não, que é uma questão de qualidade, de ser bem escrito, de saber dominar o idioma, etc. E tem outra gente que diz que não, que isso é só um jeito estreito de usar a linguagem, é só um jeito de olhar limitado, tal. Então, é infinito, tem todo o lado de discussão. Ó, o Francisco Júnior fez um resumo bom aqui dessa história de alta literatura, olha aqui. Entendo que a alta literatura é focada no desenvolvimento do personagem, enquanto a baixa, bota aspa, né? Foca mais no que acontece com o personagem, como ele vai sair desses acontecimentos, com plots, exatamente. É uma possibilidade boa de dividir assim, tá, Francisco? Bem sacado. Olha, a Nômade Cósmica comentando em outra, olha lá, Marguerite e o Senar, Memórias de Adriano, perfeito. Essa é uma ficção histórica, fez muito sucesso, eis aí, um que virou best-seller, Memórias de Adriano. É altíssima literatura, exatamente. Levou anos pra pesquisar e lapidar, exatamente. Então, veja que a gente tem uma literatura aqui de gênero, ficção histórica, muito bem trabalhada, muito bem pesquisada, que fez sucesso e que é considerada literária. Ela é sutil, ela não é nada assim, ah, aqui tá o malvado e aqui não. Não, 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 nada disso. Memórias de Adriano é bem, bem complexo, você fica assim, uau, o que que é isso? Muito bom, bom exemplo. Olha, aqui a Josiane Freitas. Quando a história se foca no personagem, a história é complexa, mas a escrita não foge tanto do óbvio. É alta literatura ou continua a ser entretenimento? Josiane, é tudo uma questão de gradação, né? Se você escreve de uma maneira muito, muito óbvia, provavelmente não será considerada literária, tá? Porque uma das características de alta literatura é trabalhar um pouco a linguagem. Então, você vir com imagens diferentes, usar palavras numa associação inesperada, como alguns exemplinhos aqui que eu dei, né? Mas é uma questão de, sei lá, gradação. Porque quarto do despejo é considerado literário. Então, depende. Não tem resposta pra isso, tá? Mas se você, por acaso, está procurando se tornar literária, então procure não ser óbvia. Não faça associação de, sabe, substantivo e adjetivo óbvio, sabe? Moreno, alto, bonito e sensual. Não faça isso, tá? Então, procura fazer uma descrição de personagem que tenha características mais inesperadas. Temos aqui também a Andréa C. de Lasseck. Shakespeare é alta literatura? Porque os personagens são complexos, mas as histórias parecem ser escritas para serem populares. Exatamente. Isso é muito curioso, né? Da nossa cultura que fica dividindo as coisas em acadêmicas, em difíceis ou não. Quando Shakespeare, na época, era extremamente popular. Mas veja que beleza, né? Na época dele, você podia fazer coisas sutis, né? Hamlet é sutil pra caramba, né? Numa peça que era para o populacho, né? O teatro dele era popular. As pessoas pagavam os vinténs pra assistirem. Não era coisa só pra nobres. Não era coisa só pra restritas a quem, sei lá, estudava alguma coisa. Era nem sequer pra alfabetizados, né? Era tudo oral, né? Então, você tem toda a razão de achar estranho isso. Shakespeare é considerado alta literatura. Porém, veja você. O princípio dele é de ser um treinamento para o povo. Então, dá pra fazer isso. Dá pra fazer entretenimento acessível para o povo, sendo uma literatura, às vezes, sutil, às vezes, complexa, às vezes, com personagens muito interessantes. Dá pra fazer. Isso. Muito bem. E o Jota aqui tá indignado. O mercado literário é muito retrógrado, ao meu ver. É. Tem preconceito e são bestas. Eu concordo. Tem. E tem um agente de nariz empinado que é besta também. Eu concordo. É, no geral, a galera se leva muito a sério no mercado editorial, né, Laura? Sim. Muito a sério. Sim. A gente tá aqui numa toalha. Nós somos considerados muito marginais, tá, gente? A gente é considerado um pessoal que só trabalha com autores de baixa literatura. O que, né, pra mim, só vem reforçar essa ideia de bobagem extrema, né? Porque eu acho que você se preocupar em tornar as suas histórias acessíveis para um grande número de pessoas, como Shakespeare fazia, não vai depor contra a sua literatura, de forma alguma, né? Mas cada um acha o que achar, né? E no mercado editorial, há preferências entre uma e outra? José, o mercado é um tanto preconceituoso? É. Porém, o mercado, eu adoro o mercado, tá? Eu sou editora, né? Então, veja, muitos editores têm esse nariz empinado de querer publicar alta literatura. Porém, toda editora tem a necessidade existencial de vender, né? Então, veja, que se você ficar publicando alta literatura que não seja acessível, que não seja interessante para um número suficiente de pessoas que sustente a sua editora, a sua editora fecha. Então, editores precisam pensar nisso também, precisam pensar na possibilidade comercial da obra. Isso é uma tensão inerente do mercado. Todas as editoras têm isso. Então, exceto as editoras que dizem, eu só vou publicar aquilo que tem potencial de venda. Então, elas não estão preocupadas nunca com qualidade literária. Todas as outras têm isso. Ah, puxa, mas eu acho isso aqui super bem escrito. Mas, ao mesmo tempo, será que vai vender o suficiente para bancar a produção? Será que eu vou ter retorno daquilo que eu vou investir, aquilo? Então, é uma dúvida cruel. Então, o mercado não perdoa você ser muito preconceituoso. Você pode ser até certo ponto, mas a partir de certo ponto, não. Vi de Cossack Naif. Cossack Naif é uma história fascinante. Uma das editoras, ela existiu por uns 10 anos, mais até. E ela foi fundada por um editor que tinha muito dinheiro. Então, ele não estava preocupado em ganhar dinheiro necessariamente. Ele estava preocupado em fazer os livros que ele achava bonitos, bacanas, e de um jeito que ele achasse bonito. Então, toda a produção dos livros era requintadíssima. Só livros lindos. Pode procurar aí Cossack Naif na estante virtual. Você vai ver, só livros lindamente produzidos, traduções magníficas, clássicos sem fim. Nossa, e sem preocupação de venda. Então, só livros considerados alta literatura. Então, o prestígio... Durou 10 anos, né? Movido ao dinheiro do dono. A hora que o dinheiro do dono acabou, a editora fechou. Porque essa não é uma preocupação suficiente para manter uma editora. Então, se você faz livros chiques, livros de autores chiques, considerados alta literatura, porém que o público não se interessa o suficiente para comprar, você não mantém a editora. Então, a Cossack fechou. Aqui, Isla falando... Eu aqui lendo meus menos livros de fantasia. Acho que só li clássicos na escola, por pura obrigação. Meu professor de português era chato que nem os livros. Esse é o problema. Professor chato, ele destrói a paixão dos alunos. É impressionante, né? Qualquer matéria. Eu ouvi isso de um professor hoje, tá? Ele dizendo... Eu não sei que autor que disse isso e eu adorei. Eu preciso lembrar quem foi o autor que disse assim. A gente precisa distinguir se a criança que não gosta de ler ou se o professor é que é chato. Porque, às vezes, é isso. O professor destrói a vontade da criança de ler. Porque a criança, ela tem abertura. Livros de fantasia gostosos, por que a criança não vai querer ler? Não. É só se o professor não encher muita paciência. Aliás, eu adoro fantasia. Isla, continue lendo. Tem obras de fantasia maravilhosas pra ler. Divirta-se. E aqui a Edilene tá perguntando se o prêmio São Paulo de Literatura é somente alta literatura. Sim. Sim. Eis um exemplo. Sim. O São Paulo de Literatura é só alta literatura. O Oceanos é só alta literatura. O Camões é só alta literatura. Tem vários desses prêmios, assim, grandões, que são alta literatura. Só o nome dos prêmios também já denuncia, né? Camões, né? Exatamente. Aí você manda um hot lá, não vai rolar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma história de mistério. Provavelmente não vai pegar. Olha aqui. Alguém tá lendo Dostoiévski. Olha lá. Alex Gomes Sacra. Estou lendo de novo Crime e Castigo. É um bom tema mesmo, né? O que fascina mesmo é a trama. Acho genial a construção psicológica dos personagens. Então, veja aí. O Dostoiévski, ele pode ser difícil de ler, mas ele pode ser também interessante. Especialmente se você tá interessado ali. O personagem de Crime e Castigo, né? Preocupados com... O título é bom, né? Preocupados bem com a história de castigo. Com a história de sofrimento. Relativo a algo que a pessoa fez. Você tem razão, Alex. O Crime e Castigo é dos Dostoiévski. Aliás, é dos que eu gosto mais também. É bem interessante, né? E... Perfeito. O tema pega. Jovem adulto é uma categoria associada a tema? Como a história é conduzida? Ou basta que os personagens tenham vinte e poucos anos, mesmo que a temática seja meio descabelada? É associado ao tema. Então, em geral, presume-se que jovem adulto sejam questões que tenham a ver com entrar, né? Tornar-se adulto há pouco tempo, né? Com o primeiro emprego, arrumar um lugar pra morar, morar pela primeira vez, relacionamentos. Então, não é só gente jovem, tá? Se gente jovem estiver fazendo coisas muito adultas, ou muito infantis, aí não é considerado jovem adulto. Se for misturado, até passa. Mas presume-se, assim, que seja o interesse de gente de vinte anos, por aí. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra, e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto pra você. Pra saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pra saber mais, dá uma olhada aqui embaixo.